É, galera, um grande abraço, estamos de volta com mais um vídeo, mais um conteúdo pra você, pra falar sobre o futebol, pra falar também sobre a vitória do Sampaio Corrêa em cima do Vasco da Gama, os preparativos do time tricolor que já vai encarar o Vitória da Bahia na 30ª rodada, o Motoclube de São Luís que se prepara com turbulências em meio a este jogo que vem aí pela Precopa do Nordeste, o Maranhão Atlético Clube reclamando da Federação Maranhense de Futebol, tudo isso aqui neste conteúdo que estamos preparando a partir de agora pra você. Mas a nossa perguntinha básica é aquela que você já conhece, já inscreveu-se no nosso canal? Ainda não? Se não fez, faça agora, inscreva-se no nosso canal, deixe muitos likes pra nós aí, aquele joinha, compartilhe com seus amigos e vamos juntos fortalecendo o canal. Ah, e não esqueça de acionar o sininho pra você ser comunicado das nossas transmissões ao vivo aqui no YouTube, canal Lércio Costa Nardo. Tá valendo? Valendo! Ah, minha gente querida, é o seguinte, nós acompanhamos o Sampaio Corrêa contra o Vasco da Gama no último sábado pela 29ª rodada, foi o jogo 290, o jogo que fechou essa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa com a vitória bonita acabou avançando uma casinha. O Sampaio está na décima colocação, agora com 40 pontos e ainda sonhando em buscar algo mais, uma melhor performance e minimamente chegar com a sua melhor campanha em relação ao Campeonato Brasileiro. Você sabe que a campanha do Sampaio Corrêa com o Leonardo Condé, técnico, triculou no ano passado, o Sampaio chegou bem na 5ª colocação da competição. Então, o time triculou, aliás, o Sampaio chegou na 6ª colocação. Sampaio quer minimamente chegar na 5ª colocação, se possível, biriscar o acesso, faltando ainda 9 rodadas pra terminar, muita coisa ainda pode acontecer. Mas o interessante é que o Sampaio vai fazendo tranquilamente, jogo após jogo, que volte com a sua boa forma e é isso que nós esperamos, que o torcedor também esperou bastante pra comemorar, diante de um aniversário onde o Sampaio Corrêa só tinha vencido uma vez, que foi lá em 1974, mas o Sampaio conseguiu fazer um grande jogo, muito contestado na arbitragem do Caio Max, do Rio Grande do Norte, do árbitro VAR também, o Heber Roberto Lopes, com aquele pênalti não marcado, que pra muitos aconteceu-se o toque do goleiro Vanderlei em cima do jogador do Sampaio Corrêa, do Ciel, enfim, a expulsão do Luiz Gustavo, que muita gente não concorda, que poderia ter sido o cartão amarelo somente, mas muitos outros árbitros também, eles concordam com a marcação do árbitro Norte Rio Grandense. Vida que segue pro Sampaio Corrêa, o importante foi o resultado, e o bom jogo que o Sampaio Corrêa acabou apresentando diante do Vasco da Gama. O Vasco teve maior número de posse de bolas, maior tempo, foram um pouco mais de 70%, mas não interessa porque o Sampaio Corrêa jogou o jogo, foi reativo durante a partida, levou muitos perigos para a defesa adversária, com um homem a menos era muito natural que o Sampaio Corrêa viesse marcar na linha bem baixa, para depois sair nos contra-ataques e, enfim, levar pânico para a defesa adversária. Todos os jogadores foram muito bem, muito bem mesmo, do goleiro até o ponto esquerdo, com algumas ressalvas, o Luiz Gustavo que vinha até atuando bem, foi expulso, o Márcio Araújo acho que ele pode render um pouquinho mais, o Baraca jogou uma enormidade, o Ferreira quando entrou também jogou muita bola, enfim, o Sampaio Corrêa foi retocável, a sua dupla de zaga também esteve muito, muito, muito bem postada, atenta o tempo todo com o Alain Godói e o Nilson Júnior, que voltou muito bem, aí a dor de cabeça para o Surian, mas o Surian é que vai definir o time ainda, espera para esse jogo diante do Vitória também, que alguns jogadores estejam recuperados. Mas eu gostei muito do Sampaio e a torcida tricolor também. E você, meu amigo professor Bebeto, quer que nos dê este jogo? Faça uma análise para nós, para a gente encerrar o papo, o Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. O Sampaio, depois de realizar uma grande partida e vencer o poderoso Vasco da Gama, encerra uma sequência de resultados negativos e quebra também um tabu de nunca ter vencido a equipe vascaína em brasileiros. Foram duas vitórias do Vasco e três empates, nove gols marcados pelo Vasco e quatro marcados pelo Sampaio. Sampaio e Vasco proporcionaram aos 14 mil torcedores uma noite inesquecível, onde as duas equipes vieram com toda vontade de mostrar e exibir aquilo que os torcedores maranhenses estavam ansiosos e com saudade de assistirem a um bom e bonito jogo de futebol. As duas equipes vieram com propostas semelhantes em busca do gol e tanto o Sampaio como o Vasco tiveram grandes oportunidades logo no início do jogo. Pelo Vasco, com Gabriel Peck, Germán Cano e Marquinhos Gabriel. E pelo Sampaio, com Pimentinha, Alisson e Ciel. Mas foi um jogo tão intenso e de muita entrega que as duas equipes procuraram constantemente o caminho do gol. Mas foi aos 43 minutos do primeiro tempo que começou a aparecer a figura do árbitro Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte, e também dos seus auxiliares, Jean Márcio e Lourival Cândido. De maneira errada e tendenciosa, expulsaram o lateral direito Luiz Gustavo numa jogada que todos viram que seria de cartão amarelo. Mas o Sampaio foi para o intervalo e voltou com uma modificação perfeita. A entrada de Ferreira no lugar de Márcio Araújo, que já tinha sido amarelado. Aí o Sampaio passou a jogar nos contra-ataques através de Pimentinha, que fez uma excelente partida e com isso o Sampaio melhorou e criou várias oportunidades. Mas como o Vasco estava com um jogador a mais e precisava vencer, Fernando Diniz arriscou, tirou o zagueiro Ricardo Graça e colocou o centroavante Daniel Amorim, que teve várias oportunidades. Mas foi justamente numa cobrança de escanteio, batida por Nath, que Alain Godoy apareceu no segundo andar e cabeceou para baixo, sem nenhuma chance para o goleiro Vanderlei, abrindo o placar para 1x0. Foi um jogo onde vale ressaltar o setor defensivo da Bolívia querida, que vinha falhando nos jogos anteriores e que contra o Vasco foi, sem dúvida, um fator determinante para a grande vitória do Sampaio. Todo o time jogou bem, mas queremos ressaltar a participação de jogadores que foram fundamentais para essa vitória. Jogadores como Nilson Júnior, Alain Godoy, Alisson, Baraka, Eloy, Pimentinha, Ciel e o grande nome do jogo, Luiz Daniel, com defesas milagrosas e também pelo pênalti defendido aos 53 minutos, batido pelo craque Nenê, que dificilmente perde. Luiz Gabriel fez talvez o jogo da sua história, uma partida que vai ficar na memória dele para sempre. Parabéns! O Sampaio mostrou muita garra, atitude e principalmente muita disposição, brigando por toda a bola, como se fosse uma decisão. Foi um time coeso nos três setores, o que dificultou a jogada do Vasco. Quero também parabenizar o Teco Surian, que armou uma estratégia perfeita para anular a jogada do Vasco. E também a todos os torcedores do Sampaio e principalmente a todos os torcedores maranhenses pelo bom comportamento e principalmente por fazer parte dessa grande noite futebolística. O Sampaio demonstrou em campo que é um time que pode estar brigando por uma vaga para a Série A. Vamos que vamos, Bolívia querida! Um grande abraço! Professor Bebeto Corrêa. Fazendo então registro mais de alguns torcedores que estiveram lá no sábado, que pousaram inclusive para as fotos do nosso produtor Acácio Jonathan. O Acácio pode colocar aí, pode também colocar como o estádio estava bonita. A arrecadação, tivemos quase 14 mil torcedores, foram 13.993 torcedores, uma renda de 450 mil reais, pouco mais do que isso. Enfim, uma boa arrecadação para o Sampaio. E a diretoria do Sampaio espera que o torcedor também, nesse momento agora diante do Vitória, é o feriado, o jogo é 19 horas, possa também ter um bom número lá no estádio Castelão para apoiar e empurrar o Sampaio Corrêa que vive agora um bom momento. Então o que vem de Vitória é que a Samaré continue subindo. Se o Sampaio Corrêa chegar a marcar uma vitória em cima do Esporte Clube, Vitória da Bahia vai conseguir chegar aos 43 pontos. Se posicionando muito bem na tabela do campeonato. É aquela velha história, fazendo o dever de casa. É muito importante para o time que quer melhorar muito a sua posição. Então fazendo o dever de casa, nem que saia, depois o Sampaio tem pedreiras lá fora. Mas se o time tricolor conseguir marcar um bom resultado aqui, uma vitória, ele já vai se posicionar bem. E a gente espera que também fora de casa, como o Sampaio fez no primeiro turno, também consiga bons resultados, briscar um pontinho aqui, outro ali. E é importante nessa trajetória do Sampaio Corrêa nesse momento. Então o jogo da terça-feira diante do Esporte Clube Vitória é o que nós vamos falar a partir de agora. Essa trigésima rodada do Campeonato Brasileiro vai começar nesta terça-feira. E o Sampaio abre essa rodada, então, diante do Esporte Clube Vitória. Esse jogo 19 horas aqui no Castelão. E depois o outro jogo vai ser um pouquinho mais tarde. 21 horas e 30 minutos. Cruzeiro recebe o Botafogo, um clássico do futebol nacional. Então esse jogo é para marcar o fechamento do primeiro dia do início dessa trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Aí nós vamos ter somente na sexta-feira os jogos, eles vão acontecer. Brusque e Remo, 16 horas. O jogo será no Augusto Power. É CRB contra o Guarani do Rei Pelé. Brasil e Vila Nova. Goiás e CSA. Ponte Preta recebe o Náutico. Vasco da Gama contra o Curitiba. Aí já passa a ser sábado. Na verdade, Ponte Preta e Náutico também é sábado, gente. Sábado, tá? Dia 16, às 16 horas, no Moisés Lucarelli. Aí no sábado o Vasco joga 16h30 diante do Curitiba. O jogo é em São Januário, tentando se recuperar dessa derrota para o Sampaio Corrêa. O Operário recebe o Londrina no Germano Krieger às 18 horas e 30 minutos deste jogo. E o Confiança diante do Havaí no sábado, 21 horas, é o jogo que vai fechar esta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, no sábado, teremos o fechamento. Ah, até aqui, você sabe quem é o artilheiro da competição? É o Edu. O atacante Edu com 15 gols. O Léo Gabalho com 12 são os principais artilheiros. E Jean Carlos do Náutico tem 10. Rafael Navarro do Botafogo também tem 10. Bruno Sávio do Guarani tem 9. O Yuri Castilho do CSA tem 8. E o Ciel do Sampaio Corrêa, o artilheiro do Sampaio Corrêa, tem 8 gols nessa competição. Só para pontuar, meu querido internauta e seguidor aqui do nosso canal YouTube, a classificação do Campeonato Brasileiro, depois da 29ª rodada, vamos só dar uma recapitulada aqui para você, o Coritiba tem 54 pontos, Botafogo 51, Havaí 50 e Goiás tem 48, esses aqui estão no G4, ainda com 48 pontos, mas perde por critérios de desempate, o CRB 48, CSA logo a seguir, os dois times de Alagoas, um coladinho no outro, tem 45 pontos, o Guarani tem 45, na 7ª colocação, Vasco da Gama 43, Náutico 41, o 10º é o Sampaio Corrêa, que voltou à primeira página, na 10ª colocação, agora com 40 pontos. A seguir, abrindo a 2ª página, tem o Remo, o Clube do Remo 38, o Cruzeiro 38, Vila Nova 37, Operário 34, 15º é a Ponte Preta com 34, o Brusque, Brusque é o primeiro, fora da zona de rebaixamento com 32, aí vem na zona de rebaixamento Londrina 30, Vitória 26, Confiança 25, Confiança está danado, e o Brasil 19, melhorou muito, Confiança aí ao comando do Luizinho Lopes, desde a vitória, diante do Sampaio Corrêa, o time está numa crescente, brigando para sair dessa zona de rebaixamento. Para pontuar em relação a ingressos para o torcedor, o Sampaio Corrêa já colocou à disposição, mais uma vez, 35% da capacidade, podemos ter até 14 mil torcedores lá no estádio, o jogo do Vasco não deu isso, deu 13.993, mas o Sampaio é um bom público, nesta quarta-feira, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, levar mais uma vez o seu torcedor, dia das crianças também, para apoiar o time, que vem de uma grande vitória, obviamente que o torcedor está empolgado. Os ingressos você encontra nas bilheterias digitais, aqui na bilheteria digital do Rio New Shopping, também pelo site do Sampaio Corrêa, nos postos, onde você já está acostumado para você adquirir o seu ingresso. Aquele ingresso solidário também, você ainda reduz um pouquinho mais o valor do ingresso para o torcedor, então, Sampaio Corrêa, e vitória da Bahia, 30ª rodada, nesta terça-feira, campeonato brasileiro. Bom, moçada, vamos falar agora do Motoclube de São Luís, o time rubro negro maranhense. O time do Motoclube joga pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira. O jogo está programado para 3 horas da tarde, lá no estádio municipal de Osinho Santos. O que acontece é que não tem iluminação necessária, que possa ter uma qualidade à noite. Ainda os problemas que tem, esse é um grande problema lá do estádio Osinho Santos. Ficou uma arena linda depois da reforma, mas se esqueceram que era preciso também colocar uma iluminação de qualidade. O Motoclube tem pago um preço muito alto em relação, porque os seus jogos, mesmo na Série D do Campeonato Brasileiro, jogando com uma lua muito forte, com uma temperatura que a sensação térmica varia de 36 a 40 graus, lá no estádio municipal de Osinho Santos. Então, mais uma vez, e é mais cedo ainda, o sol mais quente das 15 horas é o horário do jogo do Moto diante do Retro. O Moto tem problemas para encarar o Retro. Este jogo, então, que acontece nesta quarta-feira. Jogadores do Motoclube cruzaram os braços, galera. Pode crer. Cruzaram os braços nesta segunda-feira. Não treinaram. Alegam salários atrasados. Eles querem receber. Alguns jogadores já deixaram. O Ted Love já tinha ido embora. Agora, o Danúbio pediu para sair também. O Cleitinho pediu para sair. O Felipe Cruz pode deixar o Motoclube de São Luís. E tudo isto está acontecendo. Véspera, há um jogo decisivo, uma grande decisão, nessa pré-Copa do Nordeste. Onde o Motoclube, se ganhar, avança. Se perder, dá adeus. E olha, receita que o Motoclube de São Luís vai ter. Porque a cada etapa que você passar da Copa do Nordeste, é mais uma grana que entra para os cofres do clube, que não tem o seu torcedor. Teve agora, recentemente, mas durante toda essa pandemia, estádio fechado para o torcedor. Enfim, agora tem a grande oportunidade. Então, o Motoclube tem que tentar se organizar. Tem que tentar ter habilidade para conversar com os jogadores. Porque não é inteligente nesse momento. O time rubro-negro perdeu seus atletas, aqueles que estão aí, que fizeram até uma campanha regular na Série D do Campeonato Brasileiro. agora para esse jogo muito decisivo diante do Retro, que não é uma equipe fácil, não, de ser batida. Então, o Motoclube tem que ter muita atenção nesse momento para o Zé Augusto trabalhar a equipe. Houve uma reunião dos jogadores com a comissão técnica, com o Zé Augusto, conversaram. E agora se espera que a diretoria do Motoclube de São Luís tome uma providência que o time retorne minimamente aos treinamentos e se prepare para o confronto que está em cima diante do Retro, 15 horas lá no estádio Nhozinho Santos. E o Maranhão Atlético Clube? O Maranhão está reclamando da Federação Maranhense que adiou os jogos das semifinais para o próximo fim de semana. Seria exatamente neste fim de semana agora. O Maranhão já estava preparado para viajar e veio a remarcação dos jogos que seriam neste fim de semana, passaram então para o próximo. O Maranhão reclama o seguinte, não aceitamos inscrição de jogadores, que seria 48 horas antes do primeiro jogo da semifinal. E aí o seu presidente, o Carlos Eduardo, ele diz que vai à justiça contra a Federação, mas que o Maranhão não aceita. Por quê? Porque o Maranhão Atlético Clube já trabalhou, não tem patrocínio, está jogando contra equipes que provavelmente estão sendo ajudadas pelas prefeituras e consequentemente o Maranhão Atlético Clube não quer correr esse risco, né? Vai ter um confronto muito difícil diante do Cordino, são dois jogos diante do Cordino, o primeiro jogo vai acontecer no estado do Leandro Silva e o segundo jogo será aqui em São Luís do Maranhão. Então, adiamento pode até acontecer, diz o presidente Carlos Eduardo, mas o Maranhão Atlético Clube não aceita a prorrogação das inscrições que eram para ser fechadas desde a última sexta-feira. Então é isso, a reclamação do Maranhão Atlético Clube que a Federação descasca esse abacaxi, né? E o Maranhão não está nada satisfeito com o adiamento das semifinais da segundinha do futebol maranhense. Minha galera, um grande abraço, então amanhã traremos mais um conteúdo para você, vamos ver o Sampaio Corrêa em campo nesta terça-feira, iniciando a trigésima rodada, o Sampaio fechou a vigésima nona, vai abrir a trigésima rodada, esse confronto diante do Esporte Clube Vitória da Bahia, que vem de derrota para o Confiança, hein? Perdeu lá no Barradão, perdeu em casa, aqui contra o Sampaio Corrêa, vai querer reabilitação. Mas a gente amanhã, eu vou contar tudo para você, do Sampaio, do Esporte Clube Vitória, preparativos do Motoclube de São Luís para esse confronto na quarta-feira diante do Retro. Então, nosso encontro está marcado. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar muitos likes aí para nós, dá bom seu joinha, compartilhar com seus amigos, do seu grupo, acionar o sininho para você ser comunicado nas nossas transmissões. Grande abraço, galera! Valeu, Acácio! Valeu! Tchau, tchau, Brasil! Valeu! E aí, Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!